Tube Adventures Aqui na bonita cidade de Helsinki, capital da Finlândia, um dos canais que circundam a cidade. É uma cidade bastante interessante, uma arquitetura estilo soviético, bem rígida, mas lugares muito bonitos para a gente ver. E um dia maravilhoso de outono, hoje está sendo a temperatura mais alta do ano, fazia muitos anos que não tinha uma tempura toda dessa, quem está só de blusa, gente de camiseta, bem gostoso. Estou aqui em uma das praças de Helsinki, praça muito bonita, os prédios clássicos, aqui está tudo bem tradicionante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL como esse ponto que eu estou chegando aqui, que é a Catedral Ortodoxa de Helsinki, e foi contado, foi mandado a construir ainda no tempo do czar da Rússia, sobre o patrocínio do czar. Vamos até lá. A Catedral Ortodoxa de Helsinki